E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar aqui família Hoje tem ó, fricassê Fricassê Aqui ó, tá vendo ó, de carne moída Aqui, tá vendo Fricassê de carne moída e aqui é um Macarrão, macarrão de forno Aqui família, recheado com frango É, mussarela Gente, muito bom, aqui tem purê de batata Arroz Com cenoura, tá vendo família? E aqui um suco de cajá Essa comida aqui ó, tá vendo Esse fricassê aqui de frango Tá muito gostoso Vamos comer aí, vamos Encher o bucho né Quem mandou pra mim isso aqui ó Foi Zinha Baiana, Zinha Baiana que mandou Pra mim, tá vendo, o fricassê E o macarrão de forno, foi Zinha Baiana que mandou Então já corre no canal dela lá, se inscreve lá Cada receita, uma mais top que a outra Certo? Então vamos comer né, vamos encher o bucho Legal ventilador aqui Que tá muito calor, pera aí, rapidinho Família, é Caso vocês vejam Aí o O áudio removido do vídeo aí É porque Tá tendo música aqui, né Dia das Mães, né Então a galera tá aí família Fazendo Tocando as músicas deles aí Então se tem direito de autoridade Eu vou remover Se vocês verem aí É, o vídeo sem áudio Nenhum Vou por isso aí, tá certo? Ficassê, ó Ficassê, ó Como eu falei, não vou deixar de gravar Por causa de zoada Por causa de barulho Por causa de música Vou gravar assim mesmo Tá gostoso, viu? Ficassê de frango, ó Ficassê de carne moída Tá muito bom, família Vamo lá no canal Dizinha Baiana, lá Já acompanha a receita Delícia, ó Muito bom Humilô 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 Hoje é Dia das Mães aí, né Quero desejar Um Feliz Dia das Mães Pra todas as mamães Aqui no meu canal Não vou falar o nome de ninguém Família Pra ninguém ficar com ciúme De uma da outra aí, tá certo? Tô mandando pra geral Em todas as mamães Né Eu sei que são São tantas São quase 4 mil mamães aí Né E tem também os papais aí Que faz papel de pai e mãe Eu sei que tem Né Então assim, família Quero mandar O Feliz Dia das Mães aí Pra todas as mamães Do meu canal E todas as mamães aí Do mundo inteiro Tá certo? A minha Né Já Dorme lá com o Senhor E É Glória a Deus, né Deus sabe todas as coisas Valorize a mãe de vocês Vocês que tem mãe viva aí Valorize E aproveite cada momento aí Porque é difícil, viu? É difícil a gente viver Sem nossa mãe, tá certo? Eu lembro quando era dia das mães Minha mãe fazia Um monte de comida aí Fazia aquela mesa farta E convidava todo mundo Lá de casa Ela me mirei toda Hum Hum Comida com nebola Em cimela mesmo, né? Hum Delícia Hum 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 Esse fricassê de carne moída Tá uma delícia, viu? Hum Hum A comida toda tá boa, família A comida toda inteira aí tá boa Hum Zinha Baiana arrasa nos vídeos aí No No vídeo não Na receita, viu? Vai lá aprender, ó Que delícia Hum Bom demais Tá uma mochinha das mães aí, né? Hum Delícia Comida Que bom Hum Muito bom mesmo Muito bom Muito gostoso Macarrãozinho, ó De forno Hum Tá gostoso, viu? Ó Hum Show de bola Não se importe com barulho, viu? Pense a bagunça que tá aqui na rua hoje Hum Delícia, né? Que bom, que bom Que bom Que bom Família, ó Deixa nos comentários aí Qual foi o almoço de vocês De dia das mães aí Tá certo? No vídeo passado eu perguntei Ninguém falou nada Né? Ninguém respondeu aí Ninguém falou nada aí Eu perguntei qual era Qual seria o almoço de vocês De quinta-feira Ninguém falou nada aí Já peço desculpa a vocês também aí Tem dois dias sem eu gravar Não deu pra gravar Correria mesmo Mas Hoje já tô aqui gravando esse almoço Pra vocês aqui Delicioso Almoço caprichado aí Pra vocês poderem Se deliciar aqui junto comigo Tá certo? Muito bom Deixa nos comentários Qual foi o almoço de vocês aí Faço questão de saber, viu? Muito bom mesmo, família Muito bom Delícia Eita É o rosto com meio, olha Esse suco de cajá Totalmente caseiro aqui, família Dá fruta Uma delícia Família, o vídeo foi esse aí Se já gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo nosso Compartilha meu vídeo Em todas as suas redes sociais aí Tá certo? Para que outras pessoas Vão conhecer o canal E vir fazer parte da família E peço a todos vocês aí Que Comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Um beijão, ó Mais uma vez Um feliz dia das mães Pra todas as mamães aí Do meu canal aqui E pra todas as mamães Do mundo inteiro Tá certo? Um beijão, ó Fiquem todos com Deus Tchau, tchau, família